E a presidenta Dilma Rousseff falou também sobre os Jogos Olímpicos Brasileiros. Disse que deixarão um legado para o país. Vai deixar um legado antes, durante e depois. Um legado sobre a forma de conseguir que mais atletas brasileiros, mais brasileiros e brasileiras percebam a importância do esporte na sua vida. Vamos conseguir o legado de dar ao mundo uma visão de um Brasil que é capaz de organizar de forma eficiente, eficaz e, além de tudo, bonita, bela. Vamos dar um exemplo também depois. Não só deixando o legado em termos de todas as obras de infraestrutura realizadas aqui no Rio, tanto na esfera da mobilidade urbana quanto na esfera esportiva, mas também nós vamos deixar um legado para todas as federações dos diferentes esportes. Foi anunciado hoje que a empresária Luísa Helena Trajano será a nova representante da União no Conselho Público Olímpico, órgão de supervisão dos preparativos para os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí